Nunca tinha um violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela fece O corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descredito esse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade, meu amor Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descredito esse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade, meu amor Meu amor O que é a felicidade, meu amor Meu amor Baiana que entra no samba Só fica parada Não samba, não mexe, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remeche, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra no samba Só fica parada Não samba, não mexe, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remeche, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho de cima e embaixo E vira os olhinhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho de cima e embaixo E vira os olhinhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Na samba direitinho de cima e embaixo Revira os olhinhos Dizendo eu sou filha de cima e embaixo Dizendo eu sou filha de São Salvador Olha que coisa mais linda Por que estou tão sozinho Por que tudo é tão triste Dizendo eu sou filha de São Salvador A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah se ela sou filha de São Salvador Ah se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah se ela sou filha de São Salvador 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 Ah a beleza que existe Ah a beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor, vem olhar pra mim Por causa do amor, o espaço em si Vem olhar pra mim, por causa do amor Vem olhar pra mim, o espaço em si Ah, insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Vem chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim? Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou, não merece ser amado Ah, meu coração Pede perdão, usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão, colhe sempre tempestade Vai, meu coração Perdão, pede perdão Perdão, perdão apaixonado Vai, meu coração Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado 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 Ah, meu coração Perdão, pede perdão Perdão, pede perdão Perdão, pede perdão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão, colhe sempre tempestade Perdão, pede perdão Vadão, pede perdão No coração, pede perdão Perdão, perdão apaixonado Perdão, um coração Perdão, pede perdão Perdão, não é nunca perdoado Vou te contar que os olhos já nem podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mais, que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei a onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da segunda ao cais a eternidade Da segunda ao cais a eternidade Da segunda ao cais a eternidade Era a cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei a onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Sozinho 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 Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar No maço e azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Com o barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco, luz Dias tão azuis Beijo, barco, luz Dias tão azuis Voltado o mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar São tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso faz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis O barquinho vai O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Vejo barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar O barquinho a deslizar O barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis O barquinho vai, a tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis O barquinho vai, a tartinha cai O barquinho vai, a tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis O barquinho vai, a tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis O barquinho vai, a tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis Eis aqui esse sambinha, feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala, no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa nota só Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada E quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Tó Fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só Fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só Fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só Venha se perder, venha se perder nesse tupilhão Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Venha se perder, venha se perder Venha se perder nesse tupilhão Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Tem muita gente que só vive pra pensar Existe aquele que não pensa pra viver Eu, por exemplo, na paixão, mesmo que tenha que sofrer Eu abro o jogo, coração, e deixo meu barco correr Venha se perder, venha se perder Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Venha se perder, venha se perder Venha se perder nesse tupilhão Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Tem muita gente que não quer se complicar Existe aquele que não perde a sua fé Eu, por exemplo, meu amigo, pelo amor de uma mulher Eu viro o cara pro perigo E seja lá que Deus quiser Venha se perder, venha se perder Nesse tupilhão Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Venha se perder, venha se perder Venha se perder, venha se perder nesse tupilhão Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Venha se perder, venha se perder Venha se perder, venha se perder, venha se perder Nesse tupilhão Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração O pato vinha cantando alegremente Quando o marreco sorridente pediu Pra também entrar no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, vem O quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fupá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canto que era amado Mas eu gostei no final Quando caíram na água Me ensaia no vocal Quang, 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 quang Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá, a voz do papo era mesmo desacar Jogo de cena com o canso que era má Mas gostei no final, quando caíram na água Ensaiando o vocal Quang, quang, quang Quang, 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 quang O pato O pato O pato Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso Meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar Se você disser que vou sofrer Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiado Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é bossa nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer me sente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha com reflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim Meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Viu Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados O fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração O que você não sabe nem sequer me sente O que você não sabe nem sequer me sente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha Holy Flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Também bate um coração Também bate um coração Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Mas o samba está animado O que eu quero é samba Este samba é misto de maracatu e universal É samba de preto velho, samba de preto duro Mais que nada, o samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Este samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto duro Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, areia, raio, ba, 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 ba Oh, areia, raio Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Um velho calção de banho Um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois na praça caíme Senti preguiça no corpo E uma esteira de vime Beber uma água de coco é bom Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura Em vez de novo em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de folha E com o olhar esqueci No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda a rodar É bom Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Fala de amor em Itapuã Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor Itapuã Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor Itapuã Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor Itapuã Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor Itapuã Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Fala de amor Itapuã Passou uma tarde Itapuã Ao sol guiar de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Eu caio de bossa, eu sou, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da miroga do cabulete. 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 Eu caio de bossa, eu sou, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. A tonga da miroga do cabulete. A tonga da miroga do cabulete. Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver. Vou lhe rogar uma praga, eu vou emanar você. A tonga da miroga do cabulete. A tonga da miroga do cabulete. Pra 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 tonga da miroga do cabulete. Aí Clavito, vou te contar a história desse tema, cara. A história desse tema, Clavito, a tonga da miroga do cabulete. É um dialeto nago que me parece que cabulete é uma palavra que tá relacionada com a mãe de cada um, entendeu? E se você fala, dá problema, cara. Dá problema, dá porrada. Porque o cara se ofende, você dá porrada, entendeu? Então tonga da miroga do cabulete. Não fala, Clavito, hein? Não fala, porque se você falar, tá rorobado, entendeu? É isso aí. Clavito. 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 A tonga da miroga do cabulete. 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 A Toga da Tiroga do Capulete